Nadie escoge a sua família, ou a sua raça, quando nasce... 28 de novembro de 2019. Oi, coração! Excelente tarde para você que sintoniza os 95,7 FM. Esta é a rádio que toca a sua vida, Rádio Vibe Mundial. Sou o seu tarólogo e amigo de sempre, Marcelo Schmidt. Aqui, à minha direita, sensitiva, angelóloga, médium, vidente, mestre em tarô, mestre em cartas ciganas, angelóloga, Ângela. Boa tarde! A nossa frente aqui, a minha lateral é a frente da Ângela aqui, na mesa técnica, nos telefones. O homem do ano, Donizete Mariano. Telefones do ouvinte Vibe Mundial para você ligar e participar deste programa. 31710221, 31710221, participa do programa, faça a sua pergunta às cartas ciganas. Estaremos juntos aí até as cinco e meia da tarde com este, que é o nosso momento mágico, Anjos e Arcanos. 28 de novembro de 2019, uma quinta-feira, temos 19 graus nos jardins. Quando é que vem o verão, hein? Quando é que estaremos no verão? Boa tarde, Ângela, o anjo do dia. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através da Vibe Mundial. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 28 de novembro, quem rege essa data é o anjo Kavaquia Rá. O seu salmo é o 114, a cor da sua vela é branca e o melhor dia de invocá-lo é as quartas-feiras. É o anjo que nos traz harmonia e reconciliação. Salve Kavaquia Rá, deu um trava-língua aqui. Kavaquia Rá é o anjo guardião deste 28 de novembro. Linhas do ouvinte Vibe, 31710221, 32624490. 32624490. Vamos dar início aos trabalhos a todos. Boa tiragem de cartas ciganas, boa tiragem de baralho cigano. Que os anjos te abençoem, que os arcanos te orientem. Começa agora os atendimentos do programa Anjos e Arcanos desta tarde de quinta-feira. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem é? É Viviane, boa tarde. Você, Marcelo, boa tarde, anjo. Boa tarde. Vivi? Isso. Viviane? Isso. De onde você fala, Viviane? De a gente em Santa Terezinha. Aonde fica? Zona Norte? Zona Leste. Leste? Isso. Santa Terezinha, Leste de São Paulo. Querida Viviane, pergunte as cartas ciganas. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, antes eu quero agradecer a Angela Niguê, perguntando sobre o meu relacionamento, seguir todas as orientações que você me disse. E hoje, realmente, eu e o Daniel estamos bem. Nosso relacionamento fortaleceu, o amor cresceu. Parece que ela colocou amor novo entre nós dois. Então, tem que agradecer. Que bom, Viviane. Eu fico muito feliz e a gente faz o nosso trabalho com muito carinho, com muito amor. E, lógico, aos guias de luz, né? Que nos dá todo o amparo espiritual para que a gente possa ajudá-los. Eu fico muito, muito feliz. É gratificante para mim ouvir isso, viu? Obrigada a você. Continuo fazendo salmos ainda. Tudo que você me falou, continuo fazendo ainda. Sim, isso é fundamental. Seguir as dicas. Tá. E agora, em função disso, para fortalecer mais ainda a nossa união, nossa felicidade, eu quero saber se vai demorar para se tornar mãe, então, Angela, ficar grávida. Opa, vamos ver, então. Se vai ver um bebezinho. Para unir cada vez nós dois, mais intensificar e cumprir nossa família, né? Claro, sem dúvida. Um filho é a extensão da gente, né? Muito bom. Vamos lá. Qual caminho você escolhe, Vivi? Direita, esquerda ou meio do leque? Ah, eu vou no direito, né? Positivo. Pé na frente, positivo. Então, vamos lá. Caminho da direita para você. Olha que carta linda que sai aqui para você, Vivi. Se você tiver a oportunidade de ver aí a live, sai a carta da cegonha. Isso identifica o quê? Que os caminhos estão abertos para essa gravidez, tá? Para você ser mamãe, é algo que não demora muito, não, tá? Sério? Sério. A carta 1, né? Que sai inicialmente, é uma carta rápida das cartas ciganas. Então, ela indica algo em movimento. Pode-se dizer já até o universo preparando esta criança, né? Porque eles escolhem e tudo mais. Então, com certeza, Vivi, o ano de 2020 te reserva grandes e boas surpresas. Ai, que lindo. Ou seja, está no destino, está no caminho. Claro que vai depender aí da atitude, da ação do casal. Mas está muito positivo, amiga. Não vejo obstáculo, não vejo bloqueios. Certo. Tá bom? Tá ok. Olha, você vai fazer o Salmo 110, que é um Salmo muito bacana para quem quer engravidar. E vai acender uma vela amarela toda quinta-feira para Oxum, que é a deusa da fertilidade. E, por sinal, a minha orixá. Ó, então, agora finalizou, né? É, a minha orixá, a minha mãe Oxum. Exatamente. Então, através de Oxum, você terá aí toda essa energia positiva para que o baby também venha com muita saúde. Tá bom, meu amor? Toda quinta-feira, né, Angela? Como? Toda quinta-feira. Toda quinta-feira, exatamente. Uma vela amarela. Se você encontrar de mel, é até melhor. Se não, uma vela amarela comum. Ah, entendi. Tá bom. Boa sorte. Depois, eu vou ter prazer de conhecer o baby, viu? Com certeza, eu vou estar ligando ou, de repente, eu lembro lá pra você conhecer. Com certeza, vai ser um prazer. Obrigada, meu amor. Um bom trabalho pra você. Deus abençoe você, hein? Amém, tudo de bom. Este é o trabalho da Casa Anjos e Arcanos. 3868-3302 pra você agendar a sua consulta, receber orientação, obter respostas e ajuda espiritual. 3868-3302. Atendemos presencialmente ou, por telefone, do conforto do celular ou empresa. Ligue pra agendar a sua consulta e não sofra com as dúvidas. 3868-3302. Ajuda espiritual. No Facebook, Anjos e Arcanos. Faça parte dessa família. No Instagram, Anjos e Arcanos. Insta, Face, Anjos e Arcanos. Porque os anjos são os guias de luz. O de hoje é o Cavaquia Rá. E os Arcanos são as cartas do tarô ou as cartas do baralho cigano. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É a Célia. De onde, Célia? Itatiba. Célia de Itatiba. Seja bem-vinda. Pergunte as cartas ciganas. Eu quero perguntar pro meu filho. Sim. Como é que ele chama? É Adão. O que acontece com Adão? Não, assim, eu queria saber com a Ângela se ele tem, assim, que ele fala, ele pensa as coisas, aí fala e acontece as coisas. Aí agora eu comecei a perceber, aí ele fala, eu falo as coisas, eu falo, nossa mãe, eu pensei em me falar isso, você fala, nem deixou eu falar. E até na escola também, ele diz que pensa uma coisa dos colegas e os meninos fazem aquilo. Aí eu queria saber se ele... Ah, é agora a minha pergunta. A espiritualidade dele, se ele tem mediunidade. Isso, Marcelo, isso mesmo. Ângela, o Adão, pelo relato da Célia, ele é um médium, mas você também é, Ângela. Então, diz aí, ajuda a Célia a entender esse tom do Adão, essa esperteza dele, essa força que ele vem aí desenvolvendo. O que é, como é e o que tem que fazer. Boa tarde, Célia, tudo bem? Boa tarde, Ángela. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Qual o caminho que você escolhe para o Adão? É o direito. O direito. Quantos anos tem o Adão? 14. Oh, que bacana, hein? O que acontece? As cartas só confirmam o que nós já sabemos, o grau de mediunidade que ele tem. O que acontece, Célia? Tem vários tipos de médiums, tá? Tem o médium visual, tem o médium auditivo, tem o médium de escrita, que é psicografa, e tem o médium, que é o caso do seu filho, que tem a sensibilidade, que tem aquela coisa de percepção antes de acontecer. Dão premonitório. Exatamente, Marcelo. E muitas vezes, viu, Célia, isso pode vir através de sonhos também. Não só através de pensamentos, da intuição, né? De ele pensar e as coisas acontecerem, mas também pode começar a desencadear sonhos revelatórios. Então, a primeira dica que eu vou lhe dar, para que você passe para o Adão, é fazer uso de boas leituras, tá? Ele tem que buscar o conhecimento, o aprendizado. Por que, Célia? Todos nós temos um grau de mediunidade. Outros mais avançados, outros nem tanto, outros mais sensíveis, outros não percebem isso, né? Então, cada um tem uma forma de sentir a mediunidade. E quando isso não lapidado, trabalhado de uma forma adequada, ele pode acabar sendo canal para os espíritos inferiores. Então, por isso, Célia, da importância do Adão estar buscando o conhecimento, o aprendizado e lapidar ainda mais essa mediunidade. A mediunidade dele é nata, ou seja, ele já nasceu, né? É um dom que Deus o deu. Ele tem que agora, logicamente, fazer por merecer isso, trabalhar sempre para o bem, tá? Então, ajudando as pessoas, desenvolvendo aí a caridade com muita sabedoria, isso vai ajudar bastante. Mas, olha, um livro que eu indico desde já é o livro dos espíritas, tá? Isso vai ajudá-lo a entender muitas coisas diante da espiritualidade. É, mas é 14 anos. Daqui a pouquinho ele já vai ter melhor entendimento para poder ler este clássico da literatura mundial, o livro dos espíritos de Allan Kardec. É isso, exatamente, Marcelo. É um livro que tem todo o ensinamento, tá? Do espiritismo, da mediunidade, enfim. É bárbaro. Então, todas as pessoas que têm um dom, que têm um grau de mediunidade, precisa ter acesso a essas informações. Tá bom, minha amiga? Olha, Salmo 11 para o Adão, tá? Mas ele tem uma mediunidade forte, viu, Célia? Bom, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Continua sim, viu, aí na rádio, tá? Obrigada, com certeza. Eu agradeço pelo seu carinho, pela sua audiência. Esta é a Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Agradecendo o carinho da Vivi, da Viviana, do Jardim Santa Terezinha, agora da Célia de Itatiba. Muito obrigado, coração. Ô, coração, excelente tarde, coração. Força, alegria, fé. Vamos correr, vamos lutar, vamos vencer. Um brinde à vida, aqui a orientadora, hoje a Ângela, com as cartas cigães. Show de bola, telefones do ouvinte Vibe Mundial, 3171022132624490. Faça parte da nossa família nas mídias sociais. Redes sociais da Anjos e Arcanos, no Facebook Anjos e Arcanos, no Facebook Anjos e Arcanos. No Instagram, 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 Marcelo Tarólogo, Anjos e Arcanos. Vai, faça parte da família Instagramiana, querida Anjos e Arcanos. Transmitindo aí, hoje, pelas lives do Facebook, da Rádio Vibe Mundial. Na mesa técnica e nos telefones, está o Donizete Mariano, que se assustou com a graça que eu fiz, agora está assustado até agora. Fica repetindo, repetindo, feito papagaio. É, coração. Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É Regina. De onde? De Jacareí, no Vale do Paraíba. Oi, Regina, Jacareí, querida Regina. Faça a sua pergunta às cartas ciganas, nenê. Eu quero saber sobre o amor. O que você quer saber? Está namorando, solteira, quer conquistar alguém? Eu estou divorciada e estou conhecendo uma pessoa. Está conhecendo alguém. Quer dizer o nome desse alguém? Prefere manter no anonimato? Não, ele chama Newton César. O Ângela, o Newton César vem para somar ou vem para sumir na vida da Regina? Fala isso. Boa tarde, Regina, tudo bem? Boa tarde, Angela, tudo bem e você? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vamos ver isso, qual caminho você escolhe? Direita, esquerda ou meio do leque? O meio. Meio do leque. Vamos ver aí o futuro afetivo da Regina e do Newton, é isso? Newton, Newton. Newton. Olha, amiga, é o seguinte, o Newton, ele precisa aparar algumas arestas aí do passado, ou seja, ele precisa resolver algumas questões que ainda estão em aberto, tá? Algumas questões que ele ainda não conseguiu resolver de uma forma definitiva. Então, o que isso significa? Que ele pode ainda estar com um pouco de dúvidas, viu, Regina? que ele pode estar um pouco instável, tá? Neste momento. Eu estou falando no momento, tá? Mas no futuro, sim, existe possibilidades de uma relação mais estruturada, mais séria, mais equilibrada. Então, tudo indica, pelas cartas que saem, que ele vem para realmente somar, para fazer a diferença na sua vida. Ai, que bom. Para trazer a mudança, a transformação. Você só terá que ter um pouquinho de paciência, para que ele possa resolver tudo que tem que resolver, para que aí sim, ele venha por inteiro, tá? 100%. Mas caminhos abertos, espiritualmente você está bem, ele também está bem, então não vejo aí nada que possa estar impedindo, a não ser essa questão do passado dele, tá? Possivelmente ele vai acabar falando com você, se já não falou, de uma situação que ele precisa resolver. Não, ainda não comentou. É, é alguma coisa aí no campo afetivo dele que está mal resolvida, tá? Tá certo, então. Mas dá tempo ao tempo que vai dar tudo certo, ok? Tá ótimo, Angela, muito obrigado, foi muito bom falar com vocês. Eu agradeço. Agradeço muito, tem, tem sim, agradeço muito o seu carinho e sua audiência. Olha, Salmo 21 e 137. Certo, quantas vezes sempre? Então, eu sugiro que seja feito uma vez ao dia, né? Uma vez ao dia. Exato, depende muito da necessidade aí do cliente, enfim, mas quanto mais você invocar esses Salmos, é melhor. Tá bom, então. Tá bom, Angela? Um beijo para você, tudo de bom. Um beijo, gratidão. Obrigada. Você está no programa Anjos e Arcanos, este é o nosso trabalho, esta é a nossa missão. Muito obrigado. Para agendar consultas, tanto as consultas presenciais em consultório, quanto as consultas por telefone, atendimento à distância, ajuda espiritual, ajuda, respostas, orientações. Apresentações, 3868-3302. Está lá a Viviane, a nossa secretária, você pode ligar e agendar. 3868-3302, atendimento de segunda a sábado. Liga lá, 3868-3302. Facebook, Anjos e Arcanos. Instagram, Anjos e Arcanos. Está errado o nome? Não, não está, não. Porque os Anjos são os mensageiros de Deus e os Arcanos, as cartas do tarô, as cartas do baralho cigano, aqui hoje, a Ângela com o baralho de Mademoiselle Lenormand, 4h49, está na técnica e nos telefones o Donizete Mariano, ele que em vidas passadas foi cliente de Mademoiselle Lenormand lá em Paris. Alô, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Quem é? É Natália de São José dos Campos. Natalinha de São José, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda, Nenê. Então, primeiramente eu queria falar que eu acompanho vocês, adoro você, sua esposa, seu filho e o trabalho de vocês é tremendo. Obrigado pelo carinho, pela força. Obrigada a eu. Então, tá, eu e minha tia aqui, eu não sei se as duas poderiam fazer a pergunta, mas eu vou começar pela minha. O que acontece? Eu estou num processo de inventário do meu marido e nesse inventário só tem somente eu e a minha filha. Está em processo de finalização, só que essa finalização está tão distante que eu estou um pouco descrente, sabe, Marcelo? Porque está tudo para terminar. Sempre está aparecendo mais algum obstáculo, alguma burocracia que não finaliza nunca. Bom, o seu caso é justiça, né? É um processo. Isso. Tá, agora sim, a tia, não dá para atender dois na mesma. O que eu posso fazer e vamos fazer é indicar salmo para ela. Qual é a questão? Qual é o problema da tia? O que está sofrendo aí, a tia? A tia comprou um carro e esse carro, desde o segundo mês, ele só quebra, só tem manutenção. Hoje esse carro está batido, ela está desempregada, não consegue se livrar desse carro, porém ele ainda é financiado. O carro é usado? É um carro usado, financiado, né, por ela, só que tem 16 meses que ela está com esse carro e só o problema. Ela teve uma batida, um acidente, assim, que foi considerado bem grave, porém ela, graças a Deus, não aconteceu nada e o prejuízo está maior ainda, fora que ela ainda tem que se virar para pagar as parcelas, ainda tem que fazer o conserto desse carro para tentar sair disso e ela não consegue, porque ela está desempregada e ela não é casada, não tem alguém para ajudá-la, né? Dois salmos para ela. O 95, para ela fazer dentro do carro, para a limpeza espiritual de ambiente, para limpar espiritualmente o carro. E o 59 é o salmo do dinheiro, para que ela tenha aí dinheiro para conseguir aí resolver esse imbróglio que se formou na vida dela com esse veículo. Agora vamos à Natália de São José dos Campos, questão jurídica, Ângela, o que acontece? Esse processo sai? Já, já o salmo importantíssimo para a Natália, que é o salmo passado para heranças. Vai lá, Ângela. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, Natália, tudo bem? Boa tarde, Ângela. Eu agradeço muito pelo seu carinho, viu? Pela sua audiência. Obrigada. Vamos lá. Qual caminho você escolhe? Direito, esquerda ou meio do leque? Eu quero direito. Vamos ver então se no ano de 2020 isso se resolve. Minha amiga, ainda um processo que se arrasta, viu, Natália? O que mais me chama atenção nas cartas é energeticamente, a questão energética dessa situação não está legal, tá? Existem miasmas, existe uma energia densa, pesada, tá? Não consigo aí captar por que exatamente, mas que tem algo que está travando, tá? Então, você vai fazer o salmo 68 e 69, para a questão espiritual, o salmo 60, tá? Então, esses três salmos é fundamental que você faça. Olha, Natália, a probabilidade pelas cartas que saem é até o fim do ano que vem, tá? Então, sai a última carta, que é a carta do envelope, que representa notícias, tá? Situações que serão resolvidas. Então, ao longo de 2020, ao longo do ano que vem aí, ainda esse processo se arrasta por essa questão burocrática de papéis que faltam, etc, etc. Mas antes do fim do ano, você terá isso resolvido. Eu acredito que vai ser mais ou menos dentro dessa época, tá? Daqui exatamente um ano aí, ok? Salmo 17 também, Natália, é muito bom para a questão judicial. E você pode acender uma vela marrom para Xangô, que é o pai da justiça, toda quarta-feira. Ok. Ok, Natália? Faça isso, que vai ajudar bastante, mas tenha uma energia pesada aí que está atrapalhando um pouco. Então, vamos fazer esses dois salmos, 68 e 69, para libertar essas energias. Tá bom, minha amiga? Tá bom, Angela. Uma boa tarde, obrigada. Eu acho você super linda. Obrigada, eu agradeço de coração. E a sua família é muito abençoada. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, viu? Boa sorte. Agradecendo o carinho da Natália de São José dos Campos, nossa Natalinha de São José. Anjos e arcanos, quem quer agendar consulta com a Super Ângela aqui, liga 3868-3302. Agende a sua e viva melhor com força espiritual, equilíbrio, fortalecimento contra ação de obsessores, ataques e agressões espirituais, ação de magia negra, bruxaria, feitiçaria. Lute e vença através dos seus próprios esforços. Você sabe, você consegue, você pode, você é mais. Ajuda espiritual é fundamental para aquele que quer vencer na vida, porque, infelizmente, a inveja, os invejosos, às vezes, nos atacam, nos agridem, através de rituais de manipulação, de bruxaria, de magia negra. Lute, lute e vença. 3868-3302. Proteção, fortalecimento. Rituais sempre baseados no bem, na luz, nas energias positivas. Anjos e Arcanos, 3868-3302. Atendimento de segunda a sábado, com hora marcada, e as consultas podem ser presenciais, em consultório, ou do conforto do seu lar ou empresa, pelo telefone, WhatsApp áudio, WhatsApp vídeo. 3868-3302. 3868-3302. Liga lá a agenda. Anjos e Arcanos no Facebook, Anjos e Arcanos. No Instagram, Anjos e Arcanos. Nós vamos para o intervalo comercial. Voltamos já, já, com mais orientação, com mais Ângela, com mais cartas ciganas, com mais Anjos e Arcanos. Até já, coração. Espaço Anjos e Arcanos. Academia de Tarot, Marcelo Chimiti. Seguimos com o programa Anjos e Arcanos, aqui pela rádio que toca a sua vida. Rádio Vibe Mundial. Anjos e Arcanos, convidando você para a palestra, os 22 arcanos maiores e os 22 grandes temas da música popular brasileira. Ou seja, você aprenderá um pouco do Tarot por música. É, eu vou apresentar cada um dos 22 Arcanos maiores do Tarot. E para cada carta, uma música. Um sucesso da música brasileira. Dia 1º de dezembro, no domingo, às 6 da tarde, no Auditório 4. Auditório 4. Quando? Domingo, dia 1º de dezembro. Que horas? 6 da tarde. Aonde? Auditório 4. Auditório 4, 6 da tarde. Domingo. Mystic Fer Brasil, a maior feira esotérica do planeta. Estarei lá com a palestra. Os 22 Arcanos maiores do Tarot. E 22 grandes sucessos da música popular brasileira. Aqui, seguindo com a Super Ângela, telefones do ouvinte Vibe. 31710221. 31710221. 32624490. 32624490. Telefones do ouvinte Vibe Mundial. Para você participar do programa. Ligue, participe. Facebook, estamos lá. Anjos e Arcanos. Instagram, estamos lá. Anjos e Arcanos. E aqui também está o Donizete Mariano, o homem do ano. E a gente atende os telefones do ouvinte Vibe. Alô, boa tarde. Alô. Quem é? Oi, Marcela, é Miriam? Miriam? Miriam, já falei com você. Sou de Aparecida, São Paulo. Vale do Paraíba até aqui hoje. Seja bem-vinda a esta alegria, a esta emoção, Miriam. Obrigada. Marcelo, eu queria te perguntar, o Tarot, que eu quero montar um negócio para mim. Um pet shop. Trabalhar com um cachorro. Mais na área de banho, toda. Eu queria saber se eu montar isso, vai dar certo, se eu sigo em frente. Hoje quem responde a sua questão é a Ângela Miriam. Hoje é com as cartas ciganas e a mediunidade da Super Ângela aqui. Ângela, a Miriam tem projeto de montar uma empresa, um pet shop. É negócio, vale a pena, vai montar, vai dar certo, vai, Ângela. Boa tarde, Miriam, tudo bem? Boa tarde, Ângela, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos lá, prazer todo meu. Qual caminho você escolhe, direita, esquerda ou meio do leque? Meio. Meio do leque. Então, vamos ver se isso está favorável, se é o caminho certo, né? É importante aí fazer investigações antes de qualquer ação. Olha, Miriam, o que as cartas te aconselham no momento é você buscar ajuda no plano espiritual, tá? Não sei se você frequenta algum lugar, você faz parte de alguma religião, Miriam? No momento? Então, eu sou católica, a gente fala praticante, né, mas é daquele jeito. Eu frequento um centro espírita, que às vezes a gente faz o passe, enfim, mas eu estou afastada. Tá, é importante, tá? Porque, assim, aqui mostra você um pouco aberta demais, tá? E isso pode acabar gerando alguns problemas ao longo da sua vida. Então, não só focando nessa questão, mas a gente sempre olha o espiritual também do consulente. Então, a dica é fortalecer-se no plano espiritual. Em questão ao PET, sim, está muito favorável, tá? Siga por esse caminho. Mas antes, Miriam, não sei se você tem aí alguma noção, conhecimento, né, de comércio, tá? Esse tipo de coisa, enfim, de administração e tudo mais. Então, a carta do livro pede isso, pede que você vá em busca do conhecimento primeiro, do aprendizado, de toda a parte, vamos dizer, burocrática da situação, entendeu? Para que depois, sim, você coloque isso em movimento. Hoje, né, tem algumas instituições aí que podem te ajudar nessa questão de você se preparar para montar o seu próprio negócio, tá? Então, é o caminho? Com certeza, é o caminho, você terá bons resultados, mas o único alerta que as cartas lhe dão é nessa questão do preparo, de ter o conhecimento. Você já fez algum curso de administração, alguma coisa assim? Sim, é. Inclusive, estou terminando, amanhã eu pego meu diploma de apriário administrativo. Ótimo. Que bom. Então, você já está meio caminho andado. É, meio caminho. Né, então, à medida que você já tem o conhecimento, o aprendizado de como, né, gerir um negócio, vai ficar muito mais fácil, tá? E, sem sombra de dúvida, isso te trará bons resultados. Vá em frente, é o que diz as cartas para você. Olha, Salmo 127. Tá, Miriam? Salmo 127 para você é o que pede no momento, tá bom? Me tira só uma dúvida. Então, eu te falei que eu sou católico, que eu sou católico, que eu sou um centro espírita. Sim. E que lado que eu procuro para me lidar com isso? Então, o que acontece, Miriam? A religião é um assunto muito delicado, né? Por quê? Você tem que ver, Miriam, onde você se sente mais acolhida, aonde você se sente mais protegida. Qual a linguagem que chega mais ao seu coração? Não, é, não, você não precisa escolher apenas um caminho, tá? Se dentro do catolicismo ali, dentro de uma missa, você se sente bem, ok. Se dentro de um centro de espiritismo, você também se sente bem, o importante é isso, tá? É você buscar Deus sempre, sempre, em primeiro lugar, sempre desejar o bem ao outro, porque quanto mais a gente abençoa, mais abençoado a gente é. Então, entrar sempre nessa vibração do bem, das boas vibrações e boas energias. Mas, assim, você que tem que escolher qual das religiões que toca mais o seu coração, tá bom, minha amiga? Mas, seja qual for, você estará bem assistida, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço pela sua participação. Um beijo no seu coração. Um abraço. Tudo de bom. Orientações, respostas, ajuda espiritual, agende a sua consulta, sensitiva, angelóloga, médium, vidente, mestre em tarô, mestre em cartas ciganas, a Ângela, atende você de segunda a sábado. As consultas podem ser presenciais em consultório ou por telefone do Conforto do Celular ou Empresa. 3868-3302. São Paulo, Brasil. 3868-3302. 0, operadora 11. 3868-3302. 5 horas, 10 minutos, virando 5 e 11. 19 graus aqui na Mais Paulista das Avenidas com a Rua Augusta. Hoje é quinta-feira, 28 de novembro de 2019. O anjo do dia é o Cavaquerá. Que ele nos dê aí, nos conceda toda a inspiração, toda a sorte. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É a Lourdes de Jundiaí. Lourdes de Jundiaí, seja bem-vinda. Obrigada. Pergunte para as cartas ciganas. Eu vi uma moça perguntando um negócio de inventário e eu queria perguntar. Eu estou com um inventário já faz 25 anos. Meu marido morreu, mas só que ele tinha um que era casado. Era viúvo, né, do primeiro casamento. Tinha duas filhas. Só que esse inventário não consegue sair. Tem uma das filhas que eu não sei o que acontece com ela. Ela nunca consegue assinar, nunca consegue concordar. Eu queria saber se tem alguma coisa espiritual que atrapalha. É possível, Ângela, que tenha alguma coisa espiritual nesse... Quantos anos? 27 anos? Vai fazer 25 anos já. 25 anos, Ângela. A coisa não... Nossa, é um processo. É uma vida, né? É uma vida louco. Tudo bem, Lourdes? Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos ver isso, meu amor. Qual caminho você escolhe? Direito, esquerdo ou meio do leque? O meio. Meio do leque. Mentaliza a sua questão. Vamos ver o que... Já, sim, está sinalizando aqui problema de ordem espiritual. Então, as nuvens indicam nebulosidades no plano da espiritualidade. E a raposa. O que é a raposa, Lourdes? Alguém bloqueando isso, tá? Então, energeticamente, além de não estar legal, como você disse aí, tem uma das filhas que não assina, né? Essa filha está obsediada, Jalã? Pode ser isso? É isso que eu ia agora abordar. O que acontece? Essa raposa, ela identifica exatamente essa situação, tá, Lourdes? Então, essa pessoa bloqueando, fazendo de um tudo para dificultar, tá? E sim, Marcelo, essa filha, ela tem problemas de ordens espirituais, viu, Lourdes? E ela acaba emanando muitas coisas densas e pesadas, entendeu, amiga? Entendi. Então, você vê aí que é um assunto muito complexo, até um pouco delicado. Então, a gente tem que trabalhar isso com muita tranquilidade. Eu vou te passar alguns salmos, mas assim, Lourdes, sendo muito objetiva com você. Eu não vejo isso sendo resolvido ano que vem, tá? Tudo por conta dessa questão espiritual e por conta dessa raposa, que é a questão da filha que não assina, né? E acaba sabotando, bloqueando tudo, entendeu? De repente, ela está querendo te ganhar no cansaço, entendeu, Lourdes? Tipo, para você abrir mão. Ô, Deus o livre, ia acontecer alguma coisa com você e ela fica... Ela está jogando com o tempo. Exatamente, Marcelo, jogando com o tempo para que ela saia lucrando. Entendi. Entendeu, amiga? É porque ela fala assim, quando ela me vê, ela fala, ah, eu vou lá no advogado e vou assinar. Só que aí, não vai. Não, não, filha. Veja bem, já fazem 25 anos, não são 25 dias. Ela teria aí bastante tempo para resolver isso. É má vontade mesmo, tá? Desculpa estar falando abertamente assim. Não, tudo bem. Mas é muita má vontade da parte dela, ela não está nem um pouco aberta para que isso seja resolvido, solucionado. Então, o que ela quer é empatar mesmo, tá? Então, assim, não sei se existe outra forma legal de você resolver isso, mas é o que as cartas sugerem. Então, o que depender dela, amiga, isso vai se estender por mais tempo. E não tem nada que eu possa fazer. Então, aí a gente precisa conversar no meu consultório, se você não puder vir até mim, aí a gente vai conversar por WhatsApp, via telefone, enfim. Aí a gente vai entrar com alguns rituais para resolver isso. Tá bom. Entendeu? Você tem que fazer rituais mesmo, porque... É, vai ter que ser a base de ritual, amiga. Lógico, com a magia branca, obviamente. Isso, isso, entendi. Exatamente, para ela estar de acordo em assinar esse papel e aí sim a coisa deslanchar. Tá bom? Entendi. Salmo 60, Lourdes e 82. Tá bom, amiga? 82. Tá bom. E o seu telefone, assim, para mim? Anota aí. É o 38... 38... 68... 68... 33... 33... 02. 02. Se você não puder vir até o meu consultório, a gente pode fazer uma consulta via WhatsApp ou nos falarmos, né? E aí eu vou te dar toda a orientação. Tá bom. Muito obrigada, Angela. Um beijo, meu amor. Fica com Deus. Eu também, amei. Tchau. Tchau. O Salmo 60, para obter herança e dinheiro. Obter herança e dinheiro. Justiça nas questões aí de heranças, de litígios e tal. O outro Salmo que você passou para ela, Angela, é o... 82. Para que se faça justiça. Nosso Instagram, Anjos e Arcanos. Faça parte dessa família. Nosso Facebook, Anjos e Arcanos. Telefone de marcações de consultas. Ajuda, respostas. A verdade para você. 3868-3302. Liga aí a agenda 3868-3302-516. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem é? É o João. João, de onde? Do Campo Limpo. João, Campo Limpo. Seja bem-vindo, João. Agradeço. Qual é a sua pergunta às cartas ciganas, querido? Eu quero saber, dona Ângela, se realmente meus caminhos estão abertos, porque eu não consegui ainda a boa sorte na minha vida, o sucesso. Será que está alguma coisa impedindo ou não é tempo ainda? Ângela, a questão do João, aperfeiçoamento, tempo e acontecimento ou tem bloqueio espiritual? Ajuda o João do Campo Limpo, Ângela. Olá, João, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Você já faz algum acompanhamento, João? Espiritual? Com a senhora ainda não. Não, não. Eu digo em algum lugar, algum centro, igreja. Sim, sim. Tá, então isso é importante. Eu vou tirar três cartas para você. Qual caminho você escolhe? Direito, esquerdo ou meio do leque? Esquerda. Esquerda. Vamos ver isso. Mentaliza aí sua questão, João. Olha, meu amigo, que boa notícia que nós temos para você. Você está tendo realmente ajuda espiritual, você está tendo todo um respaldo espiritual. Então, vamos dizer que a espiritualidade já está atuando para te favorecer, para te ajudar. ajudar, tá? A questão, neste momento que as cartas me revelam, são problemas mais de ordem kármicos, tá? Ou seja, problema de ordem kármicos que você vem trazendo. E isso, João, é que às vezes dificulta você para conseguir o que você quer. Então, vamos dizer que essa fase está prestes a acabar, é o que as cartas me mostram. E aí sim, você terá as recompensas que você merece, meu amigo. Porque eu vejo aqui nas cartas, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que quando pode ajudar, ajuda. Você não mede esforços, não mede sacrifícios para ajudar as pessoas. Mas, infelizmente, tem questões aí de vidas passadas que vêm bloqueando. Mas, você vai fazer um salmo fortíssimo, que é o 56, que é para... 56. Todos os dias? Todos os dias. Todos os dias, que é para amenizar karmas. Vai fazer também o salmo 43 e o 61, tá, João? Esses salmos é importante que você faça todos os dias. Ou seja, você pode fazer um por dia, tá? Já vai te ajudar bastante. Então, não é macumba, não é problema de ordem espiritual, porque você já vem recebendo da espiritualidade ajuda. Agora, é uma questão de tempo mesmo, para as coisas estarem acontecendo para você. Tá bom, meu amigo? Só me confirma o salmo, por gentileza. Vamos lá. 56. Sim. 43. Sim. E 61. 61. Exato. Tem que ter feito para esperar, né, Dona Angelo? Eu não entendi, desculpa. Tem que ter paciência para esperar. Ah, sim, sim, com certeza, João. Tem que ter resignação. Esta é a palavra, amigo. Por quê? Quando a gente passa por algum tipo de situação, como você vem passando, é para que você aprenda com ela. Para que você saia dessa situação mais fortalecido. Então, a palavra é resignação. Aceitar de coração aberto, para que aí sim venha um merecimento para você. Tá bom? Um beijo, meu amigo. Eu agradeço muito. Eu que agradeço pelo seu carinho, pela sua participação. Certo. Fica com Deus. Salmos passados para o nosso João do Campo Limpo. 43 é para afirmar os propósitos. O 56, resignação diante do karma. E o 61, para erguer o moral, obter reconhecimento e amizade. Sucesso aí para o João do Campo Limpo. 5 horas e 20 minutos. Anjos e Arcanos no Instagram. Faça parte. Anjos e Arcanos. Arcanos no Facebook. Anjos e Arcanos. Porque os anjos te abençoam e os arcanos lhe trazem respostas. Agora. Alô, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Tudo ótimo. Quem é? Aqui é a Maria de Lourdes Campinas. Eu queria fazer uma pergunta para o meu filho. Maria de Lourdes Campinas, seja muito bem-vinda. O que acontece com o seu menino? O meu filho estava desempregado. Ele alugou um carro para trabalhar de Uber e roubar o carro dele. Agora ele comprou um, financiou um para trabalhar de Uber. Eu quero que você veja aí para mim como é que está ele com esse carro. Se está tudo bem. Como é que está a vida dele trabalhando de Uber. Qual o primeiro nome do seu filho, Maria? Como ele chama? O nome dele é Wesley. O Wesley. Ele nasceu de 17 de nove de oitenta. O Ângelo, o Wesley vem numa situação aí, né? Ele alugou o carro, o carro foi roubado. Agora ele comprou outro carro, está com a dívida, mas está trabalhando. Dessa vez vai, dessa vez engrena. Ajuda a nossa Maria de Lourdes de Campinas com seu menino Wesley. Está bem, Wesley? Protegido, ok? Vamos a isso. Vamos ver isso, Angela. Boa tarde, Maria. Tudo bem? Boa tarde. É um prazer mais uma vez. Estar aqui em consulta com você pelo WhatsApp. Que legal, Maria. Seja muito bem-vinda. Muito, muito, muito de você. Obrigado, obrigada. Nós também gostamos muito. É a vida por Léo que não ia ir no seu espaço. Se Deus quiser. Não vai faltar oportunidade. Vamos lá. Qual caminho você escolhe para o Wesley? Direito, esquerdo ou meio do leque? Eu escolho direito. Direito. Vamos ver, então, o caminho do Wesley, se está aberto e quais são as perspectivas para ele. Olha que bom. Caminhos abertos, tá, minha amiga? Ele está bem espiritualmente, proteção do arcanjo Miguel, tá? Ai, que maravilha, seu arcanjo. O que acontece aí, viu, Maria? Deus o livre. Poderia ter acontecido algo pior. Então, ele teve um livramento, seu filho. Graças a Deus. Foi com a força do arcanjo Miguel que ele teve esse livramento. Então, sempre nas suas orações, agradeça a força do arcanjo Miguel, tá? Ele está bastante... É, ele está bastante focado. Eu vejo que ele está bastante determinado. E, olha, as cartas que saem para ele representam vitórias, conquistas e merecimentos daqui para frente, tá? Então, à medida que ele está aí se esforçando, batalhando, os resultados virão, tá? E, se Deus quiser, ele... Ele está batalhando, ele é um menino batalhador. Muito. É que você não se recorda de mim que eu fiz uma consulta para o meu mais novo. E falei dele que ele é meu filho adotivo, meu filho do coração, que eu amo muito. Ele é maravilhoso. Com certeza. É uma pessoa iluminada, viu, Maria? Então, você pode ficar tranquila, pode ficar em paz, que eu vejo ele tendo êxito. Se Deus quiser, pagando essa dívida do carro, rapidinho. E aí as coisas vão engatar para ele. Tá bom, meu amor? Olha, anota os salmos. Quarenta... Muito obrigada. Muito obrigada. Eu sou muito grata a você. Eu que agradeço, meu amor. O seu carinho, a sua participação. Anota os salmos. Quarenta e sete... E quarenta e oito. Quarenta e sete e quarenta e oito. Isso, Maria, é uma sequência aí que você vai fazer para o Wesley. Tá bom, meu amor? Tá bom, tá bom. Um beijo no seu coração. Ele gosta de mim. Outro, outro, outro. Estou maravilhada com você. Eu que agradeço. Tudo de bom. Agradecemos o carinho. Esta é a rádio que toca a sua vida. Rádio Vibe Mundial. Vibe Mundial. A rádio que toca a sua vida. 38683302. Para quem quer agendar consultas com a Ângela. Aqui, ó. Atende presencialmente. Atende por telefone. Atende e dá respostas, orientações. E quando necessário e se necessário, entra com os rituais de tratamento espiritual. Ligue para saber mais. 38683302. 38683302. No Facebook, Anjos e Arcanos. No Instagram, Anjos e Arcanos. Para agendar, 38683302. Nosso tempo é finito. Acabou o tempo. O programa hoje rodou. Passou rapidão. Caramba. Agradecendo ao Dona Izete Mariano, na técnica, nos telefones. A Super Ângela sempre. A você, coração. Pela força, pelo carinho, pelos depoimentos. E hoje foram tantos. Só agradecer a força da Casa Anjos e Arcanos, que não é nossa. Nós somos estudiosos. Nós somos estudiosos dos oráculos e da mente humana. Com muita humildade, nos dedicamos sempre aos livros. E agradecendo, batendo continência, reverência, a cabeça no congá, dos pretos velhos, de Dona Ângela, a grande médium, de seus guias de luz e dos mestres ascensos que com ela trabalham. E do nosso povo, o povo cigano. Que vivam, los ritanos, que Santa Sara Cali te dê inspiração, bênçãos, iluminação. Que os anjos, arcanjos, querubins, serafins, potestades lhe tragam toda a sabedoria, inspiração, força, luz, paz e muito amor no coração. Muito obrigado pelo carinho, pela força. Amanhã, sexta-feira, quatro da tarde, tem tarô e música. No domingo, dia primeiro de dezembro, tem palestra minha no Auditório 4, do primeiro de dezembro, na Mystic Fair. Mystic Fair, Brasil, Auditório número 4, seis da tarde, no segundo dia de feira, que será dia primeiro de dezembro, ok? Te espero lá, os 22 maiores e 22 grandes sucessos da MPB. Ângela, parabéns, Dona Zete Mariano, muito obrigado. Quem quer agendar com ela, 3868-3302. Tchau, coração. Eu agradeço muito o carinho de todos que participaram aqui. E quero dizer que, assim, o meu trabalho eu faço realmente com muito carinho a todos vocês, viu? Fiquem em paz, fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira a todos. Beijos!